Qual a melhor elétrica que nós temos hoje negociando ações na Bolsa de Valores? Trouxe aqui 5 elétricas para a gente fazer a comparação. Vamos lá pegar indicador por indicador. Eu vou te explicar o que são esses indicadores. E a gente lá no final, vamos juntos analisar qual a melhor de ação hoje de elétrica para que a gente possa investir na prática. Nós vamos colocar indicador por indicador para que a gente possa chegar a uma conclusão. Lembrando que eu não faço recomendação de investimento. Aqui eu estou compartilhando uma estratégia, um estudo que nós vamos fazer juntos aqui com você. Mas você é o grande responsável por fazer os seus investimentos. Mas vamos lá. Quais são as ações elétricas que eu trouxe aqui? Eu trouxe a Eng, a Copel, a Transmissão Paulista, a Taesa e a ES Brasil. 5 grandes elétricas. Algumas transmissoras, algumas que fazem geração em transmissão e outras que fazem até o que? A geração, transmissão e distribuição de energia. E nós vamos juntos aqui olhar indicador por indicador para que a gente possa chegar na conclusão. Qual a melhor ação para investir no mercado. Mas antes de mais nada, já comenta aqui embaixo comigo. Bolsa de Valores está barata? Na sua opinião, a Bolsa de Valores está barata? Eu quero saber o seu sentimento. E outra coisa, você está contente com a Bolsa de Valores esse ano? Ou você está descontente? Comenta aqui embaixo comigo. Seja sincero, pode chutar o balde. Ou se você está super feliz também, comenta aqui embaixo comigo. Qual o seu sentimento? Bom, vamos lá. Eu separei por blocos, tá? E o primeiro bloco que nós vamos olhar é o Valuation. Então nós vamos pegar aqui o PL, que é o preço sobre lucro. O preço sobre valor patrimonial, que é o famoso PVP. O EV, EBITDA. E o Dividend Yield Pago pelas empresas. Nós vamos fazer um comparativo aqui e decidir qual do bloco de Valuation se encontra melhor aqui. Então vamos lá. Vamos abrir aqui a tela. Vamos mostrar aqui primeiro o PL, que é o preço sobre lucro. E vamos lá. O que é o PL? Mostra quanto que o mercado está disposto a pagar pelas ações daquela empresa. Tá certo? Bom, de forma simples, né? O P de preço significa a quantidade de ações negociadas na Bolsa versus o preço. Tá certo? Vai mostrar o P. Dividido pelo lucro passado da ação. Vai mostrar aqui pra nós o quê? De forma básica. O que o mercado acredita? Que caso dê 10 aqui, por exemplo, um PL de uma empresa, significaria que se você investisse hoje nessa ação, em cerca de 10 anos, caso o lucro passado se repita para o futuro, você em 10 anos teria o seu dinheiro 100% de volta. Tá certo? Mas, vamos lá. Lembrando que o lucro passado não é garantia de lucro futuro. Tá bom? Vamos abrir aqui então. Olha lá. A Eng, hoje, código Eng3, está com PL em 8,44. A Copel em 12,74. A Transmissão Paulista em 6,09. A Taesa em 8,85. E a S Brasil em 414. Tá certo? Bom, e os códigos das empresas que nós estamos olhando estão ali acima dos números. Tá certo? Abaixo ali do logo da empresa. Tá bom? Então, aqui no caso, a Transmissão Paulista, ela ficou com 6. Ela teve o melhor PL. Tá? Por quê? Em menos tempo, a gente investindo nas ações de Transmissão Paulista, hoje, a gente terá aí o nosso lucro de volta. Tá bom? O nosso investimento de volta. Tá certo? Bom, na segunda posição, ficamos com a Eng. E na terceira posição, aqui a Taesa e a S Brasil ficou lá atrás. Bom, preço sobre valor patrimonial. O P é o mesmo do PL. P de preço está dividido pelo valor patrimonial. Esse indicador acima de 1 significa que nós estamos pagando mais caro pelo valor patrimonial, pelo maquinário, pelas antenas, enfim. Toda a estrutura da empresa, do que realmente vale. Abaixo de 1 estaria mais barato. Então, vamos lá. A Eng hoje em 3,31. A Copel em 1,13, quase no valor justo. Transmissão Paulista em 0,90. Taesa em 1,70. E a S Brasil em 1,30. Tá? Então, a Transmissão Paulista, mais uma vez, leva o prêmio aqui. Hoje, o seu valor patrimonial está negociando abaixo do que realmente vale. Tá? E o terceiro, agora, indicador de valuation que nós vamos olhar, é o EV EBITDA. Tá? O EBITDA é muito similar ao lucro. Só que, no caso do EBITDA, nós vamos desconsiderar as amortizações, os empréstimos e os impostos. Tá? Então, vamos desconsiderar aqui em EBITDA essa diferença para o lucro líquido. Tá? Então, é a mesma questão do PL. Caso a empresa venha repetir o EBITDA do passado para o futuro, em quantos anos a gente recuperaria 100% do nosso investimento? Então, aqui em ENG, tá? O EBITDA foi muito bom. Tá certo? 6,16. A ENG foi a melhor aqui. Bom, 8,91 para a Coppel. 6,82 para a Transmissão Paulista. Coladinha aqui na ENG. 8,90 para a Taesa. E 9,45 para a AES Brasil. Tá? Então, a ENG, aqui, a Transmissão Paulista foram realmente as melhores. Dividend Yield, que é o que vocês gostam muito, que é o quê? A distribuição dos lucros aí para os acionistas. A ENG pagou 5,34% aí nos últimos meses. A Coppel, 4,11. A Transmissão Paulista, 8,71. A Taesa, 9,48. E a AES Brasil, 0,79. Então, a Taesa leva o prêmio aqui, seguido aqui de Transmissão Paulista. Tá? Vamos falar agora, então, saindo aqui um pouquinho aqui do bloco de valuation, vamos falar das margens. Tá? Que é muito importante, né? Uma margem alta significa que a empresa tem que trabalhar menos para lucrar mais. Margens baixas, por exemplo, Magazine Luiza. A Magazine Luiza vende esse copo aqui por R$1,00 e ela tem um centavo de lucro. É muito pouco. Então, a empresa sofre muito para conseguir lucro. Tá? E, geralmente, quando a empresa tem margem muito enxuta, é porque esse copo que é vendido na Magazine Luiza é vendido na Casa Bahia. É vendido nas lojas americanas. Então, a empresa tem que forçar muito o preço para baixo. Ela não tem um grande diferencial para conseguir chegar no cliente. Então, nós temos aqui, hoje, empresas que fazem a geração, a transmissão e a distribuição de energia. Geralmente, as melhores margens estão na transmissão, tá? Porque a empresa, ela consegue precificar mais alto o seu valor. Porque, independente se a empresa vai captar energia pelo vento, pelas chuvas ou pelo sol, ela vai ter que transmitir ali, tá certo? A sua energia até o final, até a casa da pessoa pelos postes elétricos. Então, aqui é um pouco até injusto a gente fazer a comparação. Mas, vamos lá. Tá? A Eng, ela faz geração e faz também aí a transmissão. A Coppel, ela faz as três pontas. Então, ela é mais prejudicada. Transmissão Paulista e Taesa, elas fazem a transmissão. Tá bom? Então, vamos lá. Olhando aqui, hoje, a margem EBITDA, no caso, de Eng, 80,30. Super bacana aqui, a margem de Eng. Tá? 22,98% para Coppel, 58,46% para a transmissão Paulista, 68,59% Taesa e 47% Taesa. Todas as empresas estão aprovadas, tá? Não vou ser injusto aqui. Margem líquida, todas também super aprovada e as elétricas costumam ter margens muito boas, realmente. Agora, vamos entrar em um detalhe importante. O endividamento das empresas, tá? Vamos olhar aqui, dívida líquida barra PL. O que significa? No caso da dívida líquida barra PL, ela deve estar abaixo de 1, na minha ideia. Por quê? Uma empresa tem que ter mais patrimônio do que dívida. Abaixo de 1 significa que ela tem mais patrimônio do que dívida. Muito acima de 1 significa que ela tem muito mais dívida do que patrimônio. Então, pode ser que a empresa venda todo o seu patrimônio e ainda não consiga quitar suas dívidas, tornando aí um risco para os acionistas, tá? Olha lá, dívida líquida barra PL, hoje, para Eng, 1,48. Então, cartão amarelo aqui para Eng, 0,38 para Copel, super bacana, tá até com a estrelinha, o site já trouxe. É a melhor aqui em endividamento. 0,41 para Transmissão Paulista, coladinho na Copel. 1,23 para Taesa, cartão amarelo. E 2,21 para AES, cartão amarelo, quase vermelho aqui para AES. Dívida líquida barra EBITDA, tá? O que significa? Bom, caso a empresa, ela venha, por exemplo, um EBITDA em 3, caso a empresa venha repetir o EBITDA do passado para o futuro, em até 3 anos de EBITDA ela consegue quitar toda a sua dívida. Eu gosto desse indicador até 3, vamos lá. Dívida líquida barra EBITDA, aprovado para Eng, 1,90, aprovado para Copel, 1,88, aprovado para Transmissão Paulista, 1,97, Taesa toma um cartão amarelo 3,73 e AES toma quase um vermelho 5,95. Bom, vamos falar agora aqui do ROI, que é o retorno sobre investimento. Quanto que a empresa pega aí do dinheiro, investe em marketing, por exemplo, e traz de retorno para a empresa? Quanto maior o ROI, melhor. Eu gosto de um ROI acima de 10%. Olha lá, 39,26% para Eng, super aprovado, 8,86 para Copel, não está tão eficiente, 14,77% para Transmissão Paulista, 19,20% para Taesa e 0,31% aqui para AES. AES aqui realmente está na lanterninha, seria aqui a última empresa que eu pensaria investir neste momento. Bom, vamos ao resumão aqui? Pelo Valuation, na minha opinião, Transmissão Paulista está melhor do que toda, seguido aí pela Eng. A Taesa fica na terceira posição, até porque paga muito dividendo e aí ela ganha ali umas posições na frente de AES. No caso, a AES ficou em último lugar aqui, acho que o Valuation dela não está atrativo. E a Copel também ficou um pouco abaixo aí de Taesa. Bom, quanto às suas margens, é um pouco complexo, como nós falamos, porque seria injusto a gente comparar geradora com transmissora e distribuição. Endividamento, Taesa e AES ganham o cartão vermelho porque ficaram fora das margens. Copel, Transmissão Paulista estão aí de parabéns. Bom, no meu resumão, tá? No meu resumão, a Transmissão Paulista e a Eng se encontram melhores, tá certo? Mas eu quero saber de você, olhando todo esse cenário, qual a melhor elétrica para investir hoje? Comenta aqui embaixo. Lembrando, eu não sou aqui o dono da palavra, né? Você também pode opinar. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Um grande abraço para você e até a próxima.